Em entrevista a jornal, Dilma diz que não deixou Moreira Franco roubar em seu governo. Após as declarações da petista, o ministro divulgou nota, nesta sexta-feira, para rebater a entrevista. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, a ex-presidente Dilma Rousseff, PT, afirmou que impediu Moreira Franco, PMDB, de roubar quando o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência integrava o seu governo. Na ocasião, o PMDBista foi ministro da Aviação Civil e comandou a Secretaria de Assuntos Estratégicos. O Gato Angorá, Moreira Franco, tem uma bronca danada de mim porque eu não deixei roubar. É literal isso, eu não deixei o Gato Angorá roubar na Secretaria de Aviação Civil, afirmou a ex-presidente ao Valor. Gato Angorá era o apelido de Moreira nas tratativas com Odebrecht, segundo a delação do ex-executivo da companhia Cláudio Melo Filho. Após as declarações da petista, o ministro divulgou nota, nesta sexta-feira, para rebater a entrevista de Dilma. Moreira chamou as acusações contra ele de infundadas, ensinou que Dilma fez vista grossa ao esquema de corrupção na Petrobras e disse que o governo da petista deixou um legado de 12 milhões de desempregados. Na nota, o ministro afirmou que o governo Dilma atraía empresas amigas e afastava investidores. O nosso governo atraiu os maiores operadores estrangeiros de aeroportos. Só ontem, quinta-feira, arrecadamos mais de 3 bilhões de reais, escreveu ele. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência citou mais alguns pontos de diferença entre os dois governos, antes de mencionar o escândalo na Petrobras. Mas foi como presidente do Conselho de Administração da Petrobras e da República que ela, Dilma, se superou, dizendo não conhecer o saque feito à empresa. Isso diferencia corrupção de trabalho e competência, afirmou o ministro. Certamente por isso eu não tenha ficado em seu governo. Moreira também destacou o atraso na transposição do Rio São Francisco durante a gestão petista e disse que, em seis anos, Dilma não conseguiu entregar as obras, enquanto o governo Michel Temer entregou em seis meses. Cabo de Guerra No ano que antecede as eleições presidenciais de 2018, o São Francisco virou um cabo de guerra entre o PMDB e o PT. Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentam que as obras foram iniciadas do governo petista. Os dois visitarão o eixo leste da transposição no próximo domingo acompanhados do ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes, PDT, além de senadores e deputados do PT e de outros partidos de oposição.